Muito bem pessoal, pra você que não me conhece, eu sou o Alex Falcão e você está na Comunidade Web. Hoje vou falar sobre Transfer Laser, o primeiro vídeo praticamente aqui no nosso canal falando sobre Transfer Laser e vou dar bastante dica agora sobre esse assunto, tá certo? Vou abrir uma sessão aqui no nosso canal. Bom também, hein? E aí eu vou começar com um assunto bem interessante e vou fazer uma pergunta pra você, eu quero que você coloque aqui nos comentários a resposta, tá certo? Qual é o tamanho do seu documento? O meu é pequenininho e o seu é grande? É meu filho, você tem que saber qual é o tamanho do documento que você vai fazer por exemplo, pra personalizar esses produtos na sua Transfer Giro ou até mesmo numa prensa local. Estamos falando de Transfer Laser, não é sublimação, tá certo? E aí você precisa saber o tamanho do documento. O meu é pequenininho e o seu? Ah, meu filho, tem muita gente aí que está com um documento muito grande. Isso é bom ou ruim. Eu vou explicar pra você. É ruim, cara, sabe por quê? Porque se você começar a olhar as grandes empresas que começam a produzir, né? Pedir pra algum terceiro, algum profissional, alguma empresa produzir você vai perceber que ele trabalha apenas com uma cor, no máximo duas, estourando três cores e tem um tamanho específico do documento. Aí você já estava pensando outra coisa, fala a verdade. E quando eu falo tamanho do documento pequenininho, você tem que ficar atento porque é isso que você tem que oferecer para o seu cliente. Você tem que orientá-lo, porque quando a gente trabalha com Transfer Laser você está trabalhando praticamente com um brinde o que é totalmente diferente de sublimação, que é um presente. Onde a gente faz com fundo chapado, coloca fundo, coloca foto e etc. Agora quando você trabalha com impressora laser, que o custo é super alto e o papel também não é barato, você tem que trabalhar um tamanho específico. Por isso que eu falei que o meu é pequenininho. E o seu? Bom também. E aí eu vou fazer uma comparação porque você vai perceber que quando você faz o documento, ou seja, a sua artezinha menor o seu copo fica mais charmoso. Você tem que também usar um pouco do bom senso. Por que eu estou falando isso? Porque eu vejo em vários grupos, é claro que a pessoa está começando e às vezes não tem noção um pouco de design, de criação e faz aqueles negócios grotescos, estica a imagem estica a logomarca, arrasta para cima, para os lados e isso é muito complicado, cara. Você acaba distorcendo uma imagem de um cliente que vai ficar gordinho ou magrinho distorcendo uma fonte de uma marca que não pode. Então você tem que fazer um tamanho proporcional e esse tamanho vai fazer com que você economize o pó da sua impressora laser que não é barato, e papel. Você vai fazer com menos papéis. Vamos supor que dê, sei lá, 10 na folha e se você precisa fazer 100, 10 vezes 10, você vai usar 10 folhas. Agora se você faz um alogo muito grande, por exemplo, para colocar no copo, o que vai acontecer? Você vai trabalhar com 4, 5 folhas. Mais folhas, na verdade, né? 15, 16, 20 folhas. Então quanto menor, mais você vai estar praticamente usando menos material e menos papel. Tá certo? Bom também. E eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, esse porta-litrinho. Isso aqui está muito grotesco, cara. Essa logo aqui está muito grotesco. Eu faria muito menor. Porque você vai conseguir baratear o valor para o seu cliente e se possível, claro, que aqui ele quer colorido, né? Se ele quer colorido, ele vai pagar por isso. Mas eu vou dar uma dica para você. Se você puder fazer somente na cor preta, vai ser muito melhor para você. Ah, eu quero fazer só com vermelho. Não, cara, não adianta você fazer só com vermelho porque vai misturar as cores lá no toner na sua impressora. Se não me engano, é uma genta com amarelo para dar o vermelho. Não estou me recordando aqui agora. Então você vai usar duas cores. Você vai estar utilizando os dois toners, né? Da sua máquina. Tá certo? Então o que acontece? Aqui a mesma coisa, ó. Caneca de chope. Olha o tamanho dessa logo. Vou colocar aí para vocês aqui, ó. Esse aqui, ó, está bem discreto. Esse aqui é o que eu trabalho. Por isso que eu falei que o meu é pequenininho, desse tamanho, hein? Olha só. Tá vendo? Fica muito grotesco, pelo menos na minha opinião e o que eu mostro para o cliente, né? Para ele sentir. Falei, meu, se você quiser fazer desse tamanho, até faço. Mas vai ficar muito grotesco e sem contar que o custo vai ficar muito alto. E aí eu já coloco um valor bem mais alto, tá certo? Porque vai gastar toner e você vai consumir mais papel. Beleza? E é possível que você consuma mais tempo no seu trabalho. Porque dependendo do tamanho da arte, você vai ter que colocar o copo um pouquinho mais para frente, dar uma passada. Um pouquinho mais para trás, dar uma passada. E aí já que você trabalha com duas ou três passadas, você vai praticamente fazer seis vezes. Duas aqui, né? Uma para frente, outra para trás. Aí vai de novo, você vira o copo, vai de novo, para frente e para trás. Vira o copo, para frente e para trás. Então você vai perder muito tempo. Tá certo? Olha só esse squeeze. Tá bem bacaninha. Tá bem bacaninha esse tamanho. Agora fazer aqui, tem gente que faz grandão, tem gente que quer colocar foto. Gente, olha, eu tenho visto cada coisa no grupo e acontece com a gente também aqui na loja, tá certo? Não vou falar que eu fico isento disso. Mas você tem que orientar o cliente. Meu, sabe o que já me pediram? Quem pede isso aqui, geralmente, por exemplo, muito a gente pede aqui, pelo menos na comunidade web, acontece muito para casamento. O casal veio aqui na comunidade web e pediu para colocar a foto dele, cara. Eu falei, meu, quem é que vai usar? Sabe, você tem que ser transparente. Falei, na boa, posso orientar vocês? Quem é que vai usar uma caneca dessa aqui com a foto de vocês? Eu sei que é um brinde, uma lembrancinha, né, que você quer dar para o seu casamento, mas ninguém vai usar isso aqui, capaz do cara sair da sua festa e jogar fora. Então é mais fácil fazer assim um boteco, o nome de vocês dois, você entendeu? Aí a gente vai dando as dicas, que é interessante. E aí você mostra o tamanho para ficar menorzinho, tal, se você quiser, do outro lado coloca uma frase. Aí sim, mas colocar foto, tem gente que quer colocar foto chapadona aqui. Cara, sai fora disso, oriente o seu cliente, porque orientando, as pessoas vão visualizar esse seu trabalho, vai perguntar quem é que fez. Porque se o cara olha um trabalho desse aqui grandão, ou esse aqui, vai, tudo bem. Se o cara quer grande, não tem importância. Mas imagine uma caneca de chope dessa aqui, que você recebeu com a foto do casal, né, dos noivos, não tem sentido nenhum. Você vai olhar assim, vai falar, você pensa assim, puta, quem será que fez isso aqui, né? Ou você pode até perguntar para os novos, viu, quem é que fez isso aqui? Viu, quem é que fez essa caneca aqui? Ah, eu fiz lá no Zezinho. Aí você fica pensando assim, né, na sua cabeça, não vai falar para o cara, né? Nossa, que merda, o cara colocou isso aqui. Agora, se você faz um negócio bonitinho, discreto, você entendeu? O cara vai utilizar. Aí o cara vai perguntar assim, nossa, que lindo, olha a diferença. Nossa, que lindo, você sabe disso. Nossa, que bacana, show de bola. Aonde você fez isso? Olha, eu fiz lá na comunidade web. Poxa, cara, depois você me dá o contato dele? Então é diferente, você entendeu? Ó, copo grande, mas é só um detalhe. Começa a perceber as grandes marcas, tá certo? Vê aí o arte, imaginário, não tem nada chapadão, cara. Claro que tem uns que são 100%, mas aí outros 500 ele vende como presente. Mas quando é brinde, é só um detalhe, cara. Começa a ver das marcas, tá? McDonald's, Coca-Cola, é só um detalhezinho, cara. Tá certo? Ó, bem pequenininho. Long drink, bem pequeno também, tá certo? Pra você entender melhor, ó, eu frequento alguns restaurantes, lanchonete, principalmente de açaí, que eu gosto muito, sou vibrado em açaí. Ó, peguei aqui, só uma ideia pra vocês, tá? Não tem nada a ver com transfer, mas, ó, é um guardanapo, só uma cor, tá certo? Bem pequeno, cara. Não sei nem aqui. O Kayberry, uma coisa assim, isso aqui é de açaí. Ó, outro de açaí aqui, ó. Pequeno, cara. Pequeno. Aí, o que que acontece? O cara quer colocar o nome da empresa, endereço, telefone, a foto, aí tá de sacanagem, ó. Eu gosto de ir no madeiro, ó, a propaganda no madeiro. Olha só, só um detalhezinho aqui, cara. Só um detalhe. E de preto. Por quê? Os caras fazem milhares, né? Às vezes até milhões, porque consome isso aqui direto, né? Você vai lá, come um pouquinho, já limpa. Então, é só um detalhe, cara. Tá entendendo? E aí, eu vejo as pessoas reclamar também no grupo, o quê? Poxa, como é que aquele cara consegue fazer um long drink por, sei lá, 90 centavos? Cara, você já parou pra perceber se ele não tá pensando certo? Ele deve comprar em grande quantidade, tá certo? E aí, o que que acontece? Faz pequeno e faz uma cor. É, meu filho, não é fácil não, hein? Tá certo? Ó, esse potezinho aqui, ó. Escrevi Miriam de preto, ó. Só um detalhe, cara. Agora já me pediram um pote disso aqui, ó. Eu queria fazer um rótulo bem grandão aqui, papá. Falei, olha, posso fazer, mas o custo vai ficar alto. E aí, eu jogo lá, lá em cima, porque se alguém receber um produto desse aqui, vai falar, nossa, onde você fez essa porcaria aqui? Claro que na cabeça, né? Então, é só um detalhezinho, cara. Então, eu dou essa dica aqui pra vocês. Começa a verificar as grandes empresas. Vai no shopping. Sacolinha, sabe sacolinha quando você vai no shopping? Você compra roupa, lá, bermuda, calça jeans. Às vezes você recebe uma sacolana bem grande, né? Pra você ficar passeando aí. Você repara que a sacola é bem grande e só tem um logo bem pequeno? Agora, se for, o seu cliente vai falar, olha, eu quero uma sacola, mas eu quero bem grandão aqui, cara. Sai fora disso, porque o cliente não vai querer pagar. Aí, às vezes, você fala assim, pô, não estou conseguindo vender. Por quê? Porque você quer fazer grande, você já passou o orçamento pro cara, tá certo? E você não está orientando ele. Fala, olha, o custo vai ficar muito alto. Então, se você quiser mil sacolas, eu consigo fazer por esse valor aqui, super baixo, porque a gente vai estar trabalhando com um logotipo menor. Você entendeu? E vai ficar super discreto, super bonito. Certo? Gostou dessa dica aí? Clica no botão curtir. Coloca aí alguma informação que, de repente, eu esqueci aqui. Coloca aqui nos comentários. Interaja aqui com o seu querido, maravilhoso professor. Vai ser interessante até, de repente, pra eu partir pra uma nova videoaula. Tá certo? Pensa que acabou? Ah, tem mais um pouquinho aqui, ó. Tem um recadinho especial pra você. Bom, agora que eu acabei de dar uma dica super especial pra você, eu quero convidar você pra maior feira de sublimação e transfer da América Latina, que é a Fespa Brasil, que acontece agora em março, ó. Menos de 40 dias aí, de 20 a 23 de março. E você tem que fazer a sua inscrição online, cara. Vai ser muito legal. A gente criou lá a Ilha da Sublimação, com todas as principais lojas de sublimação e transfer do Brasil. É uma ilha que a gente concentrou lá e isso vai facilitar pra que você chegue na feira e veja os principais fornecedores, fabricantes, tá certo? Até os seus, de repente, os seus influenciadores. Tem gente que gosta do meu trabalho, tem gente que gosta de outros professores. Você vai encontrar todo mundo lá. Vai ser um ponto de encontro bem bacana, sem contar que tem todo aquele espaço enorme com vários stands durante a feira, tá certo? E nessa Ilha da Sublimação também vai ter um... No meio da ilha vai ter um auditório com mais ou menos 50 cadeiras. E aí vai ter bastante palestra o dia inteiro, cara. Todo o período da feira vai ter palestra de diversos assuntos, de diversos profissionais, diversos influenciadores do mercado, até pessoas que são bastante influentes nos grupos de sublimação e até mesmo de transfer, tá certo? Vai ser bem legal pra você. E fica de olho aqui no canal que eu vou soltar mais vídeos falando sobre a feira, sem contar que eu vou soltar o nome também dos palestrantes, tá certo? Beleza? Então você tem que acessar, cara. www.fespabrasil.com.br Faz a sua inscrição. Não precisa de CNPJ. Você pode levar o cachorro, o periquito, o papagaio, o amante. Não importa. Faz seu cadastro, cadastra seu amigo, seu vizinho. E não é... Às vezes a pessoa me pergunta, né? Perguntou ano passado. Precisa de CNPJ? Não. Eu preciso trabalhar na área? Não. Às vezes você gosta do segmento e quer conhecer pra que você possa realmente entrar. E aí vai ser o momento exato pra que... Porque você vai se sentir assim como se fosse... Sei lá, a re-rap das criançadas, não é verdade? Bom também. Então aguardo vocês aí, tá certo? Já faz a inscrição, porque, ó... O negócio vai pegar lá. De 20 a 23 de março, Expo Center Norte em São Paulo. www.fespabrasil.com.br Ha! Cobra vai fumar lá, viu? Bom também. Esse cara fica colocando um negócio grande, meu. Olha só, só um detalhezinho aqui. Depois fica chorando com o cara lá, vende bastante. Hum! E aí, ó... E aí, ó...